Me dê, abre os braços, veja quem te adora E sonha com você no mundo afora De volta só pra te dizer Me namora Pois quando sai eu sei que você chora E fica em casa só com todas as horas E cama só no tempo que demora Abre os braços, vem e me namora Quero dar razão ao sentimento Mostrar que é lima que eu se cujo dentro Beleza essa que eu te canto agora Abre os braços, vem e me namora Me namora Abre os braços, vem e me namora Pensa estou me vendo na ilusão Sem saber se me queiro ou não Libera se a resposta fosse sim Mas acho que já nem liga pra mim Se for assim o meu coração Sofre só sem você em vão Pra você queira Obrigado.